Fama, seguidores, dinheiro e like. Tá aí algo que pode mudar sua vida completamente. Assim como acontece com muitos criadores de conteúdo. Mas que também essas mesmas coisas podem te consumir ao ponto de destruir não só a sua vida, mas destruir uma família inteira. E dessa vez quando eu digo destruir uma família, eu não tô exagerando. Porque por seguidores, fama, like e dinheiro, infelizmente um erro foi cometido. E o que era pra ser só um desafio, acabou com um youtuber sem vida pela própria namorada. Pedro Ruiz era um trabalhador ferroviário de 22 anos. E era casado com Mona Lisa Pérez. Eles eram um casal jovem que tinha uma filhinha de 3 anos muito linda. E justamente por ter a filhinha e também ter planos pra ter mais filhos, fez com que eles dois tivessem a vontade de compartilhar a vida na internet. E então, eles criaram um canal no YouTube chamado La Mona Lisa. E gravaram inúmeros vídeos mostrando a rotina deles. Seja a forma de criarem a filha, a rotina do casal, a Mona Lisa fazendo maquiagens. E assim como todas as pessoas que tem um canal no YouTube, com o tempo e aos poucos, eles foram mudando o conteúdo do canal, a forma que faziam os vídeos. E deixaram de ser apenas um canal de rotina da vida. E começaram a fazer vídeos de brincadeiras, desafios, trollagens. Porque Pedro, ele almejava muito ser um YouTuber grande. E a Mona Lisa sempre tava do lado dele pra eles realizarem esse sonho. Até que, infelizmente, um dia, tudo mudou. Tempos vêm e tempos vão. E, de fato, a Mona Lisa e o Pedro postavam vídeos de desafios e começaram a ganhar inscritos. 20 mil, pra ser mais específico. Só que nada de errado nunca tinha acontecido. E nem faziam nada de errado. Pareciam um casal realmente feliz, apenas trabalhando com a internet. E ganhando um dinheiro. E... tá tudo bem, tá ligado? Só que no dia 26 de junho de 2017, um post de Mona Lisa simplesmente deixou os fãs pensativos. Pois o post dizia... Eu e o Pedro, provavelmente, vamos gravar um dos vídeos mais perigosos de todos os tempos. Ideia dele, não minha. E, obviamente, as pessoas e os fãs ficaram se perguntando... O que seria esse tal vídeo? O que seria tão perigoso assim? Sendo que, na época, poucas postagens antes... A própria Mona Lisa teria feito um anúncio dizendo que, depois de muitas tentativas, ela tava finalmente grávida pela segunda vez de 25 semanas. E... é agora que o pior desafio da vida deles, infelizmente, aconteceu. Pedro preparou a câmera pra gravar e também posicionou uma outra câmera perto do local de gravação. Já fazia um tempo que ele tentava convencer a Mona Lisa pra fazer um desafio insano. E, basicamente, o desafio se constituía no seguinte. Ele viu na internet que se atirasse em um livro grosso, uma bala não passava. E ele achou aquilo genial, que daria views, que daria muito dinheiro. E, todos os dias, ele tentava convencer a Mona Lisa a atirar em um livro com ele segurando. O que, obviamente, de primeira, a Mona Lisa não aceitou. Porque quem, em sã consciência, faria isso, sabe? Só que isso não mudou nem um pouco os planos do Pedro. E pra ele conseguir gravar esse vídeo, ele insistiu. Insistiu. Insistiu muito até ele conseguir convencer a Mona Lisa. E, com tudo pronto, ele falou pra Mona Lisa ir gravar com ele. E, mano, é triste agora o que eu vou contar, tá bom? A Mona Lisa aceitou e deixou a filhinha deles assistindo o desenho. E mal sabia a filhinha dele que seria aquele último momento que ela teria com o próprio pai. Porque foi isso aqui que aconteceu. Eu só quero ver se uma filhinha de 50 calibre pode entrar em um livro. Isso é o ponto do vídeo. Eu só quero ver se uma filhinha de 50 calibre pode entrar em um livro. Set ele e apenas filmá-lo. Não. Eu vou estar atrás dele. E a Mona Lisa vai filmá-lo. Esperando que ela saiba que ela saiba o livro. Esperando que ela saiba o livro e não eu. Depois disso, ele pegou a arma, que era uma Desartigo calibre 50, uma das mais curtas e mais potentes do mundo. Deu pra Mona Lisa. E a Mona Lisa falava. Eu não posso fazer isso, amor. Eu tô com muito medo. Amor, se eu matar você, o que vai acontecer na minha vida? Tipo, isso não tá certo. Eu não quero ser responsável por isso. Mas totalmente influenciada pelo Pedro, ele conseguiu convencer a Mona Lisa dizendo. Amor, desde que você atinja o livro, eu vou ficar bem. Vamos lá, pode fazer. E é assim como tudo começou. Infelizmente, tudo acabou. Por causa de um vídeo, por causa de um desafio, por causa de views, de likes, de seguidores, a vida do Pedro chegou em seu fim. A Mona Lisa, depois de atirar no Pedro, chamou imediatamente a polícia pra socorrê-lo. E, embora o Pedro ainda estivesse vivo quando os policiais chegaram, infelizmente ele não conseguiu ser levado ao hospital a tempo, porque a bala furou o livro e ele não resistiu. Ele se foi lá mesmo, porque não foi capaz de socorrê-lo. O Pedro deixou duas filhinhas, tanto a garotinha que ficou assistindo o desenho, e ficou totalmente desesperada ao ver o pai caído no chão, mas também a filha que tava na barriga da Mona Lisa. E, infelizmente, elas vão crescer sem ter a presença do pai, e quando quiserem ver algo a respeito, vão saber que por conta de um vídeo, tudo acabou. Depois disso, o incidente se espalhou rapidamente no YouTube, e vários youtubers falaram sobre a situação. O canal da Mona Lisa foi compartilhado por inúmeras mídias, pessoas, e rapidamente ganhou uma quantidade acumulada de dislike, mas que em termos de inscritos nunca diminuíram. A Mona Lisa foi imediatamente presa, porque, né, tudo foi gravado. Ela foi declarada como culpada por homicídio culposo em segundo grau, e foi condenada a seis meses de prisão. E também ela tem que cumprir dez anos de liberdade condicional, e tá totalmente proibida de portar qualquer arma de fogo pelo resto da sua vida. Mona Lisa, depois do ocorrido, ela excluiu todos os vídeos aqui do YouTube, e disse que não tem mais permissão pra falar sobre o incidente. No final de 2019, o canal antigo foi hackeado, e o YouTube encerrou a conta. E logo após o encerramento, ela criou um outro novo canal, agora de podcast, falando sobre as coisas da vida. Enfim, coisa que hoje ela tenta seguir a vida de uma forma normal. Só que até hoje, fantasmas do passado assombra muito, porque existem inúmeros comentários falando sobre o ocorrido, muitas pessoas xingando e julgando. Mas que vale ressaltar que também comentários positivos de apoio, dizendo que ela não é totalmente a culpada, ainda assim chega. E sendo assim, até hoje ela carrega literalmente a culpa das filhas não terem o próprio pai, mas que muitos acreditam que a culpa não foi somente dela, e sim do Pedro por insistir tanto, até convencer ela de cometer um crime, que talvez ela tenha cometido algo que ela não queria. E é basicamente esse o caso de hoje. Me diz aí, o que vocês acham? A culpa é somente da Mona Lisa? Ou os dois tem culpa nisso? É só comentar aí nos comentários, que com certeza eu vou ler, e vai ser bom demais responder. Pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam, o seu youtuber de casos da internet, onde eu vou contar desde o caso mais triste, ao caso mais feliz. E... é isso. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, compartilhar o vídeo com alguém, e também deixar o seu gostei. E... eu já falei demais, né? Fui. Até a próxima. E... é isso. Caraca, mano. Imagina, sei lá, terminar um vídeo, tipo esse, tá ligado? E você meio que carregar o peso de você ter perdido uma pessoa, ter tirado a vida de uma pessoa. É uma parada que eu não consigo imaginar o quão pesado é. E é algo que a Mona Lisa vai ter que carregar pra sempre. E é algo que a gelsinou. E é algo que se inscreve no canal. E aí E aí Tchau, tchau.